Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 10 do Enem 2020. Estamos na sequência da prova rosa. Eu estou no horário pouco usual, estou gravando quase à noite. Aqui em João Pessoa, capital da Paraíba, o sol baixa bem cedinho. Nós temos pouco tempo para usufruir da luz do sol. É maravilhoso morar aqui, minha gente, eu adoro. Então já é quase noite, 17 horas e 6 minutos, já podemos dizer boa noite, boa noite, oi, boa noite. Luzes acesas, ring light e luz acesa. Vamos lá, questão 10, Enem 2020, prova rosa. Enunciado da questão, a ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. Aqui tem uma afirmação, essa informação aí você já pode utilizar para fazer a sua análise. Aqui uma afirmativa, a ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. Conta com isso para poder ler o texto e responder. No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela a, vamos ver, o conflito social, o que ele revela no fragmento de De Machado. Vamos lá, vou ler o texto. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos como quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorriem. Quando seu filho esteve doente, eu ajudei como pude. Não me peça mais nada. Não me encarrega de pagar as suas contas. Já tenho as minhas e é o que me basta. Risos. Risos dele, né? De quem está falando. O diretor tem o rosto escanhoado, a camisa limpa. A palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente. Causeus. O rosto do doutor Riche resplandece, vermelho e glabro. Um que outro tem os olhos no chão, a atitude discreta. Nazia Zeno espera que ele lhe dê as costas, vá reatar a palestra interrompida, aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo. Que texto é esse, Enem 2020? Oh, que saudade do Enem 2018, a melhor prova que eu já resolvi aqui. Eu adorei as questões da prova do Enem 2018, primeira aplicação, que está na nossa playlist. Vou colocar no izinho. A playlist, tá? Porque são todas as questões de 2018 que eu adorei. Ai, derreitei, Enem 2020. Estou com preguiça dessa prova. Desabafo de professora. Vocês sabem que eu sou honesta. Sincera. A resposta correta letra A. Vou ler novamente o enunciado. A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela a letra A. Sujeição moral amplificada pela pobreza. Aqui tem uma relação de trabalho, provavelmente. O senhor pensa que tem uma fábrica de dinheiro, o diretor diz coisa a ele, né? Deve ser o empregado pedindo alguma antecipação do pagamento e tal, né? Então, a sujeição moral amplificada pela pobreza. O funcionário é mais pobre que o diretor que está falando aqui. E, assim, a linguagem dele ao falar com o funcionário é de ironia, é de, enfim, arrogância e zombaria mesmo, né? Então, ocorre uma sujeição moral, realmente. Quando o chefe, ele zomba do funcionário, ele faz ironia, olha para os outros, expõe até na frente dos outros a situação, estamos diante de um assédio moral. Então, existe uma sujeição moral que se torna amplificada porque o funcionário é pobre. Se ele não fosse pobre, talvez a situação fosse outra. Letra B, é a correta, tá? Letra A é a correta. Letra B, crise econômica em expansão nas cidades? Não porque o texto não aborda isso. Não tenho nenhum elemento aqui para me dizer que há uma crise econômica. Há uma crise econômica de um personagem, um funcionário. Mas não que há uma crise econômica nas cidades ou em expansão nas cidades. O texto não aborda isso em nenhum momento, tá, gente? Não marcamos essa porque o texto não fala sobre isso. A resposta correta tem que estar no texto. Ela atende ao que pede o enunciado e está no texto. E a letra B não está. Letra C, falta de diálogo entre patrões e empregados? Falta de diálogo não é exatamente o problema. Falta de se colocar no lugar do outro, de olhar o outro. Então, não é falta de diálogo entre patrões e empregados. Não, entre esse patrão aqui, tá? Letra D, perspicácia marcada pela formação intelectual? Perspicácia não, arrogância, né? Seria a formação intelectual do patrão em relação ao empregado. Ela é destacada, é mencionada no texto. O diretor possui um tom educado de pessoa que convive com gente inteligente. Se toca esse daí, né? Nem sei se tem mesmo uma formação intelectual tão elevada, mas parece que tem. Mas não há uma perspicácia, há uma arrogância. Letra E, letra E. Tensão política gerada pelas ideologias vigentes. Há uma tensão política? Não, porque o texto não aborda questões políticas. Aborda uma questão trabalhista de relacionamento patrão-empregado. Claro que a situação é política, tá? Um problema de uma relação problemática no meio de trabalho é uma questão política, que gera discussões no meio político. Sim, é verdade. Mas não é isso que o texto realmente tem como enfoque, tá? A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. No fragmento do romancista gaúcho, este conflito revela a sujeição moral amplificada pela pobreza. Quero lembrar a você que romancista aqui é autor de romance. O gênero literário, o gênero textual, o livro, tá? A narrativa em livro. Romance, tá? Em comparação com contos, novelas, tá certo, minha gente? É isso. Crônicas, tá? Romance. Então, romancista gaúcho. Se você ficou, confundiu aí, no enunciado tem ficção modernista, aí depois fala de romancista, não confunda com a ficção romântica, tá? É a do romantismo. Não, ficção, o fragmento do romancista, autor de romance. É isso, essa questão. Chata, não gostei, faria outra, faria de outro jeito. Não é a de 2018, não é. Mas é o que temos, tá, minha gente? Então, vamos aprender a lidar com o que temos. Até que derrubemos isso que nós temos e mudemos. E consigamos sair dessa. Luz e amor, eu quero dizer que tô feliz, sou uma professora vacinada, já recebi primeira dose e estou aqui, ansiosa pra que tudo dê certo na nossa vida, no nosso país. Luz e amor, tchau. Olha a playlist, Linguagem Zeném, se inscreve no canal e fica aqui com a gente. Tchau. 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 Tchau.